Se você quer internet super rápida, a Micael.net oferece tecnologia de ponta, ultra velocidade na conexão, pra você se conectar no melhor do mundo virtual. E você, cliente Micael.net, pagando sua mensalidade em dia, estará concorrendo a uma Smart TV e dois sorteios de seis meses de internet grátis. E se você não é cliente Micael.net, não perca mais tempo, assine e concorra. Internet Micael.net, levando o melhor do mundo virtual até você.